O meu médico falou que o meu exame de espirometria não estava bom e que tinha que fazer um outro porque a tal curva estava abaixo de 6 segundos e também não tinha um tal de platô mínimo de 2 segundos. O que é isso? Olha, é o seguinte, vamos lá. Na espirometria você vê dois parâmetros, três parâmetros principais, né? Que é a capacidade vital forçada, ou seja, aquela capacidade que você tem de expirar o ar que você inspira é a capacidade que você, justamente, máxima que você tem de expirar, aquele ar inspirado máximo também, ou seja, você fez um trabalho grande para inspirar o ar e depois soltar. Não sei se você já viu o fisioterapeuta falar assim, solta, 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 solta e você vai tentar. Então, muitas das vezes o paciente não mantém aquela fluência, né? Aquela forma contínua de expirar o ar que ele inspirou totalmente e ele desiste nos primeiros segundos. Então, para que seja um exame bom, você precisa fazer pelo menos, no mínimo, 6 segundos para lá, né? Então, até o paciente realmente ele não aguentar mais e ele pedir arrego, né? É assim que funciona. É um exame até, para quem não está acostumado, é um exame engraçado que faz até que o paciente ria, né? Porque o técnico ele fica solta, 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 solta e grita e estimula lá. E esse é o técnico bom. Aquele que realmente faz um teatro lá para você trabalhar bem, para você soltar aquilo bem, aquele é um técnico bom. Aquele que não faz aquele teatro, aquele que não faz aquela movimentação, desconfia. Então, o nosso técnico, o doutor Anderson Neves, nosso fisioterapeuta, que é um excelente fisioterapeuta, nós, graças a Deus, os colegas pneumologistas têm elogiado muito o exame dele, ele consegue fazer esse exame bem feito. Então, precisa justamente dessa expiração de 6 segundos e aquele platô, né? Que ele equivale ao volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, pelo menos para você ver como é que foi aquela capacidade do volume expiratório forçado no primeiro segundo, tem que ter aquele platô de 2 segundos, né? Lembrando que o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele equivale a 80% de toda a capacidade vital forçada que você expira, né? Ou seja, é algo muito importante e que, de certa forma, faz uma diferença muito grande para a gente ter um diagnóstico adequado, se é um distúrbio obstrutivo, se é um distúrbio restritivo, se é um distúrbio misto ou se é um distúrbio indefinido, que também isso acontece, um distúrbio indefinido, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.